Clássico Uh, que o pensar da minha bandeira mato com os olhos fuchados Bebo rap puro nessas águas tô apunhado Vieja mata do Richelli mas o nocoço fuchado Dessa estrada já não sai um open não tá calibrado Tão arma tem mal ou mesmo te digo ceg Tamos na outra etapa Winston tá cantando swag Já metem epidermen todos sabem tô na pele Querem me prender tá pujo pra perder o ar tipo Kelly Nigga super fresh putem me chamam Montana Muitos não me concham tão mais baixos do que a Hannah Quem sabe é o que eu quero e o que eu quero Muma negra na novinhas não mutam nada Só tá uma lança granada Entro só disparo mato na boca teu cano Como todos esses frangos barvos viraram churrasco Tão bater a porta errada muma no base a quem tá no Tô com Jani qual é o mambo Sente esse talão no ramo Bem vindo e fui convocado pra matar o beat a sério Dizes seu rei tá no topo só se for do rei mistério Não tenho tempo pra fofocas pra vocês eu tô cagado Nova lenda Daniel Suja tô a formar o meu legado Check em S1 Nesses beats tipo homo eu tô clean No mic não dizem nada rappers like a Mr. Bean Nesses beats tô mais fly do que o tapete do Aladdin Podem dizer o que quiserem só querem juntar pelinho Mas é o seguinte eu vim dar uma explicação muito breve Talento é divino então compara não tá trevia Que as informações procura mesmo Wikipedia Não vivo e matado de barras mas é muito Wikipedia Hoje mato tantos rappers um daqui um daí Tô escrevendo a folha 4 e 1 e 10 e um daí Não tem de estar mar em grande pois aqui vais cair Eu tô sempre na maior isso vem sempre a subir Tás armado em chico esperto não aconselho a fazer isso O porco tentou contra o homem e descobrimos o sorriso Verás porque não sabes dizer mas eu até sei dizer Hoje mato tantos rappers outra faz acontecer Eu entro maluco a matar esses beats e nunca senti nenhum remorso Peço desculpas a todos os rappers mas eu to me amada no rosto Faço rap parecer manzelo Nigga medieval quando eu mando barra é tipo duelo Isso não é normal continuas a ser muito vuelo Construo aqui o meu castelo sem pra dar cabelo Já não dou tempo pra curta o pelo Escabritos todos eu já abati Faço razia fica tipo com a sua morte pra ti Manda-se o tweet pedir autógrafo pra ti Te rompo noite e dia pra tua fama ficar pó capi Dois metros de muito flow ainda não tá na tua altura Caço tipo ecrães putos faço captura Mentira tem pernas curtas nem sequer faz pé de cura Apanhou doença com a minha barra agora pede cura Sempre na pista já nenhum parvo me trava Só tão fly que até querem que eu tranque a minha nave na cave Querem que eu recupere toda a barra brava que eu dava Tua magia é tão fechada que já não abre a catabra Sempre atrás da paca só quero fechar o deal Nigga já tem ficha ou no beat é só kill Pega o cash pra pagar bill Eu dou rapper favorito só dou cincuanzas mas dou mic mil Nessas rappers só dou barras e o Alisson paixão Quantos rappers aniquilo vão direito pro caixão Quanto mais me subestimem só te provo o contrário Te morro com as minhas barras o quanto és otário Quando chego a causa o estrago me chamem ciclone e dai Não lido com educandos falo mesmo com teu pai Reiras ficam loucos porque sabem que eu sufoco E eu nem perco o foco com nigas que cantam pouco Ok? Tens talento só que é incubado No que concerne os rappers estão todos enterrados O people sabe quem comanda o rap luso Os rappers são relógio postam todos no meu pulso Eu sou exótica assumo tropical E tu és um bolo ré que só te comem no natal Rappers combatentes porque aqui só vejo antigos Novas escola ou velhas escola põem todos de castigo Liricalmente sabem que a best mata Jogo de palavras até já me chamam gapa Tentar vir contra minha que não apanhas nada Armados em kings não passam de vira-latas